O que é Pedro Malazarte? Tem uma história de Pedro Malazarte, que eu acho interessante, do dia que ele descobriu uma forma de ficar milionário. Como? Ele entrou numa igreja, Santa Antônia, falou, igreja de Santa Antônia. Santa Antônia, Santa Antônia, como é que vai o senhor? Tudo bem, tinha bonito, o senhor sabe que eu sempre fui devoto, sempre gostei muito do senhor, sempre fui muito devoto. Agora eu tenho uma coisa, eu tenho uma preocupação com os pobres, uma coisa que me preocupa muito, de fato são os pobres. Mas eu tenho pouco dinheiro, o senhor não quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho no bolso, eu dou 20 reais para os pobres. Prontamente, Santa Antônia dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso e deu 20 reais para os pobres. Saiu da igreja certo que estava milionário. Com a quantidade de santo e de igreja que tem no Brasil, ele arranja a fórmula de ficar rico fácil, direto Santa Efigênia. Santa Efigênia, quanto tempo que a gente se vê? O senhor me desculpa, tem muito tempo que eu não venho aqui, mas eu estou muito preocupado com os pobres e queria fazer uma proposta para a senhora. O senhor faz o seguinte comigo, o senhor só dobra o dinheiro que eu tenho nos bolsos, no bolso, e eu dou 20 reais para os pobres. Santa Efigênia, na hora, dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso e deu 20 reais para os pobres. Saiu de lé, 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 nem conversou. São Jorge, São Jorge, como é que vai? Como é que vai o dragão? Tudo bem com o senhor? Escuta, quer fazer uma coisa comigo? O senhor dobra o dinheiro que eu tenho nos bolsos, que eu tenho no bolso, e dou 20 reais para os pobres. São Jorge dobrou o dinheiro que ele tinha no bolso e deu 20 reais para os pobres. Já saiu da igreja, meteu a mão no bolso, verificou que estava sem nada. Com quanto ele entrou na primeira igreja? Forma resumida. Entrou na primeira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu 20 reais para os pobres. Entrou na segunda igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu 20 reais para os pobres. Entrou na terceira igreja, o santo dobrou o dinheiro dele e deu 20 reais para os pobres, meteu a mão no bolso e viu que estava sem nada. Com quanto ele entrou na primeira igreja? Eu falei agora há pouco Bem, quando você conta essa história em sala de aula Primeira coisa que começa a rolar É um festival de chute Não fala que tem Não, entrou com 10, entrou com 15 Você vai fazendo a conta e Isso não pode, isso não pode Isso não pode Aí você pergunta, vocês estão usando que teorema? Teorema de chutar, você vai chutando Que uma hora uma certa Diferente do chute Diferente do chute É você pesquisar Você pode pegar, por exemplo Sei lá, ele entrou com quanto? Com 50 reais 50 reais, o santo dobrou 100 reais 100 reais dá 20 pro pobre 80, dobrou 160 Logo logo você chega aqui Ele não vai sair com zero, 50 é muita coisa Ele vai sair com muito dinheiro Então desce isso, com quanto ele entrou? Com 20 20 reais O santo dobrou Deu 20 e ficou com 40 Deu 20 pros pobres, saiu com 20 Entra na segunda igreja com 20 O santo dobra 40, dá 20 pros pobres Fica com 20 Isso não vai terminar nunca Vai ficar com 20 o tempo todo 20 é muito, não desce isso 10 Entrou na primeira igreja com 10 O santo dobrou 20, deu 20 pros pobres Já saía da primeira igreja sem nada Não tem como entrar na segunda igreja E dar 20 reais pros pobres Então 10 é muito E vai aproximando Ah, isso não é matemática É claro que isso é matemática Primeiro que você vai descobrir Através desse método Se o problema tem solução ou não Porque você sabe Que você está trabalhando com dinheiro Isso não pode dar como resultado final Uma raiz quadrada de 2 O resultado não é irracional Na verdade você tem um racional Que você pode ir até os centavos Então por mais que você queira Você vai chegar a um valor Ou chegar a conclusão Que esse valor não existe E esse é um método de pesquisa Que na verdade é muito usado Na resolução de equações Quando a gente não conhece Um método melhor Ou mais rápido Pra calcular os valores Como por exemplo Se tiver uma equação do terceiro grau Primeiro grau a gente sabe resolver Segundo grau Tem um monte de equações Mas uma equação Sei lá Do terceiro, do quarto grau Se você sabe Um valor Que uma função do quarto grau Assume o valor positivo Outro negativo Negativo e positivo Em algum lugar ela cortou Esse do x ali tem Uma raiz Você vai fazendo a aproximação Isso é feito por métodos Numérico E é mais do que é válido Isso é um método de pesquisa Não tenha dúvida Agora esse problema Tem um método geral Que é o que eu vou tentar abordar Com vocês Hoje aqui Que é Você dá Um resultado final Saiu da terceira igreja Com nada E pede qual é A condição inicial Quando tinha antes De entrar na primeira igreja Isso pede Esse tipo de problema Pede Pra gente caminhar De trás pra frente nele Você sabe O final vai caminhar De trás pra frente nele Quando ele saiu da terceira igreja Saiu com nada Saiu com nada Mas Saiu com nada Depois que deu 20 reais Pros pobres Então antes de dar 20 reais Pros pobres Ele tinha 20 reais Mas ele tinha 20 reais No bolso Depois que o santo Dobrou o dinheiro dele Então antes de santo Dobrar ele tinha 10 reais Então ele entrou Na terceira igreja Com 10 reais Entra na terceira igreja Com 10 reais O santo dobra 20 reais Dá 20 pros pobres Fica com nada Não Se ele entrou na terceira igreja Com 10 reais Ele saiu da segunda Com 10 reais Mas ele saiu da segunda Com 10 reais Depois que deu 20 reais Pros pobres Então antes de dar 20 reais Pros pobres Ele tinha 30 reais Mas ele tinha 30 reais Depois que o santo Dobrou o dinheiro dele Então antes do santo Dobrar o dinheiro dele Ele tinha 15 reais Ele entrou na segunda igreja Com 15 reais O santo dobra Dá 20 pros pobres O santo dobra Fica com 30 Dá 20 pros pobres Fica com 10 Entra na terceira igreja Com 10 Dobra 20 Dá 20 pros pobres Fica com nada Entrou na segunda igreja Com Quanto mesmo? 15 Se ele entrou na segunda Com 15 Saiu da primeira Com 15 Tá certo? O marido saiu da primeira Com 15 Depois que deu os 20 reais Pros pobres Então antes de dar 20 reais Pros pobres Ele tinha 35 reais Tá certo? O marido tinha 35 Depois que o santo Dobrou o dinheiro dele Então antes do santo Dobrar ele tinha 17 reais e 50 centavos Ele entrou na primeira igreja Com 17 reais e 50 centavos O santo dobrou Da 35 Dá 20 pros pobres Ficar com 15 E a segunda com 15 O santo dobra 30 Dá 20 reais Ficar com 10 Dentro da terceira Com o santo dobra 20 dá 20 reais E sai com nada Tá certo? Isso é um método Isso é matemática? Claro que isso é matemática Inclusive nós vamos ver Daqui a pouco Um problema É que esse método É muito melhor Muito melhor Muito mais rápido Muito mais simples Inclusive Porque montar uma equação A equação Dessa é simples E é boa de ser feita E é boa de ser feita E é boa de ser feita E é boa de ser feita